E aí Depois eu tive que estudar muito Para a prova da minha escola Porque foi prova de todas as matérias Então eu tive que estudar muito Aí eu tive que passar um período Sem gravar vídeo Depois que passou as provas Essa época de prova Me deu aquele desânimo Não deu vontade de gravar vídeo Tem algumas pessoas que gravam vídeo E sentem aquele desânimo Tem gente que até para de vez de gravar vídeo Mas eu não vou parar Eu já voltei Então queria esse vídeo Para pedir desculpas para vocês Eu prometo que eu vou estar gravando vários vídeos Agora que vai dar as minhas férias Quarta-feira é o último dia de aula Eu vou passar um mês em casa Como em todas as escolas Então estou super feliz Eu vou poder gravar vídeo sempre para vocês Então é isso Eu queria pedir desculpas para vocês E queria falar que eu vou voltar A postar vídeo E a postar fotos lá no blog também Vou deixar o link aqui embaixo Do meu blog Para vocês irem lá Que eu também vou postar Fotos lá E vou postar vídeos aqui no canal Então é isso Um super beijo para vocês Esperem que Amanhã Eu acho que amanhã Amanhã quando eu voltar da escola Eu gravo um vídeo E já posto para vocês Então é isso Um super beijo Tchau, tchau